O tempo tá bom e daqui a pouquinho a bola rola. Caioba, falta pouco pro apito inicial, amigo. Acho que a gente vai ter uma boa partida hoje, Vilani. Pra animar os torcedores que vieram ao estádio. Quero ver a vida ao árbitro como é. Mandou pro gol. Supercopa do Brasil Sub-20, jogo de volta. Flamengo e Palmeiras, amanhã, duas da tarde, no Sport TV. Começa o segundo tempo. Quero te ouvir, Cazão. Deu uma força, uma força maior. O Santos tá conseguindo encaixar a marcação. Se mexe muito, ele sai pra direita, sai pra esquerda e sai pra receber. Tá dando espaço pra finalização de fora da área e pra criação de jogada. Quantas vezes ouvimos essa história, né? O Santos encontra os seus problemas dentro de casa. Quando resolve, meu amigo. Isso é Robinho. Coates 21. Coates 21. Crueliz 2.